Abertura a diferença principal do Rodoanel e de Campinas? Subida, né? Tinha que saber elevar as subidas aqui. Não posso fazer esse diagrama, não posso perder essa roda e tentar forçar. Aqui não estava certo, não. Eu fiz a minha prova sempre no limite. O grupo que estava indo embora, eu deixava, esperava, virou outro. Sempre com paciência. Sempre nessa subidora maior, as crianças eu fiz. Agora, conta uma coisa. Como é que você faz com um sorriso que você nunca perde o sorriso? Não dá pra perder o sorriso com essa canseira toda? Ah, eu gosto, eu tô sempre feliz. É, que maravilha. Mas não vai abandonar o mountain bike não, né? Não, de repente. É, porque você tem o negócio de asfalto, né? Tudo limpinho, é uma coisa complicada, você não acha? É, um pouco de barro, né? Não é, que se enxerga, se enxerga. É, então, então, então. Maravilha, linda. Maravilha, linda. Vamos de tamango pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão 4, 7, 7, 5, 6, no batuco, samba, faca e da alegria, rastão Tá desorientada, você não sabe nada Moleque de rua e a nova língua de brown Pega no meu braço, aperta a minha mão Vamos no balão